Plenitude maçônica. A cerimônia magna de exaltação se realiza quando o obreiro, após o privilégio de ser acolhido na Ordem, cumprir condenou dos trabalhos como aprendiz e companheiro, e mostrar-se um líder, faz jus ao reconhecimento do grau de mestre maçom, considerado a conquista do ápice do simbolismo da maçonaria, como o coroamento de um período de estágio. Com a exaltação, o mestre adquire a tão esperada plenitude maçônica, que enseja um forte significado e não se traduz em pavonear-se ao exibir a boniteza do seu novo avental. Implica ser, a partir de então, protagonista, proativo e estar sintonizado com todos os movimentos da maçonaria universal, fazendo-se respeitado e reconhecido como mestre, na Ordem e na Sociedade. Deve assumir a responsabilidade pelos trabalhos da sua oficina, com o direito de ser votado, ocupar cargos e estar inclusive comprometido a ajudar nos trabalhos em qualquer outra loja regular nos graus simbólicos, quando solicitado, sempre com foco no aprimoramento. Mensagem O maçom prega a tolerância, pratica a caridade sem distinção de raças, crenças ou opiniões e luta contra a hipocrisia e fanatismos. Sabedoria maçônica Deseja saber mais? Clique no link do perfil Deseja Saber Mais ou entre em nosso site e nas nossas redes sociais.